Seguimos com o Jornal da Manhã, manhã de terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Nós vamos mostrar pra vocês agora uma reportagem do David de Tarso, um jornalista que trabalha em Israel e vai contar pra quem nos acompanha todos os detalhes sobre como é fazer a cobertura num ambiente de guerra. David. Uma cobertura difícil, com diversas vidas perdidas e sem evidências de que o conflito vai chegar ao fim. Quem trabalha em veículo de comunicação sabe das adversidades que podem surgir no serviço, mas estar diante de cenas com pessoas sofrendo é difícil até para os jornalistas mais experientes. Fábio Shapiro é um dos produtores do I-24 News. Há sete anos ele trabalha como jornalista em Israel, mas nunca tinha tido que lidar com situações complicadas geradas pela guerra. Nós entrevistamos dois dias atrás um dos sobreviventes da Rave. ele estava num bunker fechado com 40 pessoas, só sete sobreviveram, tacaram granada, tacaram rajada de tiro, e eu vi as imagens acontecendo pelo celular dele que ele gravou. Pessoas com pernas... Não decapitadas, uma perna amputada por atiros, pessoas ensanguentadas, gritando, são coisas que nenhuma pessoa realmente gostaria de ver. Só que além dos retratos difíceis da guerra, a tensão de estar nela é o fator ainda mais complexo. É uma tensão total, a gente não sabe o que está acontecendo fora do momento que a gente está olhando as notícias. Aconteceu até um dia aqui nas notícias, quando caem os foguetes em tela-viva, nosso estúdio é lá, nós temos que sair correndo para o bunker, só que quem está ao vivo, fica ao vivo, e fica num ambiente mais reduzido. Então com isso, nesse último sábado, um dia que não era para estar trabalhando, mas por fazer essa cobertura especial, eu estava lá, tinha uma pessoa doente, continua trabalhando 12 horas direto, sem pausa, fazendo meia hora de notícias, meia hora de pausa, meia hora de notícias, para tentar atualizar tudo que for possível. Cai um foguete, sou eu e mais uma produtora, tenho que ajeitar o som, a imagem, tudo, porque o resto do time foi para o bunker, enquanto a gente estava trazendo as informações em tempo real. Então, não tem como fugir dessa guerra. Fábio também destacou que as forças armadas israelenses estão sendo transparentes ao transmitir as informações. Após cada ação contra o Hamas, os veículos de comunicação são abastecidos praticamente em tempo real. Afinal, a imprensa fica atenta a contar possíveis crimes de guerra que podem vir a acontecer. Sobre questão de crime de guerra, pelas informações que são passadas para a gente diariamente pelo exército, e eles mandam a cada meia hora uma atualização informando tudo o que está acontecendo. E eles mostram imagens, eles mostram tudo. Até os próprios ataques que eles fazem a Gaza, eles não escondem, eles mandam um seguido do outro. E ao mesmo tempo que são vistas situações que causam repulsa, também tem o lado da solidariedade com imagens de pessoas indo do ar-sangue para os feridos, e outros voluntários que até mesmo se propuseram em cavar covas para os soldados que perderam a vida nos conflitos. Imagens de união de muita gente que só quer a paz.